Mano, por algum motivo o evento tá muito esquisito, aparentemente ele bugou de manhã, aparentemente, esse daqui é o evento bugado, eu não sei se essa daqui é a batalha bugada, eu vou fazer, é, o evento bugou de manhã aparentemente, veio um dragão que não deveria vir, ainda bem que eu fiz, é, veio um dragão que não deveria vir, e agora ele não tá aparecendo em nenhum site de notícia do Dragon City, lá está dando como se o evento não estivesse no jogo, cara, absurdo, vou dar uma olhadinha aqui o que tá acontecendo e também vou falar com vocês sobre o evento em si, então deixa aquele like, se inscreve aí, batemos 49 mil inscritos e mano, falta um inscrito para os 50 mil, então se você quiser dar aquela moral mano, vamos bater os 50 mil aí, bora que bora, se inscreve e deixa aquele like pro YouTube dar aquela divulgada pra mais e mais pessoas, e vamos que vamos. Ok, mais um inscrito, putz, não era pra me pegar essa insígnia, ah, tá sim, tudo bem, pelo menos dá pra pegar, achei que não dava não, vamos lá, vamos fazer mais essa batalha daqui, cara, tô fazendo essa batalha da insígnia aqui, tudo da mesma maneira, mato dois e saio pra pegar logo a classe com esse bicho aqui, é, tá demorando pra que só abriu, mas tudo bem, Ó, os eventos que tão acontecendo é o evento do, do run, né, era pra não ter entrado, entrei sem querer, mas agora eu não posso gastar 5 fichas, né, não tô fazendo evento e tenho péssimas notícias pra vocês, mano, péssimas também pra mim, né, pra vocês, vocês devem tá rindo aí agora, é, o que que eu fiz? Mano, eu simplesmente esqueci de gastar minhas fichas ontem, juntei acho que 9 mil fichas, mais ou menos, e esqueci de gastar elas na ilha da grade, eu só esqueci, tá ligado, eu fui dormir e não lembrei de gastar o negócio, e de verdade, mano, que patifaria, mané, que patifaria, sem brincadeira nenhuma eu fiquei um pouco bolado, confesso que eu fiquei um pouco bolado, tá ligado, tava simplesmente de boa e dormi, tá ligado, eu falei, pô, vou gastar depois, né, não vou gastar agora, tá, eu fiquei enrolando pra gastar, perdi um monte de baús, provavelmente eu pegaria alguma coisa legal, que o, o quantidade de fichas que eu tinha, dava pra eu ter avançado um pouco, mas eu perdi, então esse evento aqui não valeu de nada pra mim, é, cara, realmente eu fiquei um pouco bolado, mas, economia, né, tem o que fazer, eu fui responsável de não ter gastado antes, é aquilo, não fica guardando ponto, mano, é que serve pra poder vocês aprender, não guardar ponto em evento, porque vai dar merda, vai dar merda, a chance de você esquecer é muito grande, grande, é muito grande mesmo, então, e o único culpado de se você esquecer vai ser você, ok, enquanto tá carregando aqui, vamos pro outro, vamos aqui pro outro lado, e rapaziada, provavelmente essa é, ilha, ilha labirinto, vai ser a mesma coisa de todas, é, na real, eu vou dar uma procurada nela, porque eu não tinha visto ainda, vou mandar aqui, suave, é, tem um dragãozinho legal, mas, provavelmente eu não vou pegar eles, eu não vou aconselhar que peguem também, tem dois de tempo, né, e o resto de chave, vamos seguir o caminho de chave aqui, tem um baú, dois baús no de chave, aí nós vamos pro azul, ok, do azul, cadê o caminho azul, tá, nada, 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 suave, aqui tem um negócio assim, esse daqui no caminho azul pode ser legal, placa de aviso, placa de aviso é legal, aí vamos pro verde, do verde, deixa eu ver, é, eu tô procurando a insígnia, cara, se tiver insígnia, é, bom seguir o caminho, nada, marrom, deixa eu ver se no marrom tem insígnia, ih, anaconduzente, por que que tá o anaconduzente aqui, oxe, anaconduzente, não era pra ser esse daqui não, cara, tá bugado, tá ligado, porque, dá uma olhada aqui do outro lado, ó, pegar aqui meus 10 gemas, nesse jogo daqui, não tá o anaconduzente, ou tá, eu sou maluco, né, tem duas opções, ou eu sou maluco e tá, ou eu não sou maluco e não tá, tá ligado, deixa eu ver aqui, aqui, aqui tá o, 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 platifus, caraca, que bug, mano, olha isso, anaconduzente em um, e o platifus no outro, que isso, mano, não é possível, qual é, agora, agora cada um recebe uma coisa, é, que isso, tá, tudo bem, então, suave, mano, não era pra ser aquele não, cara, suave, ah, aqui tá tendo 5 insígnias, pô, então, cara, talvez seja melhor você seguir o caminho dele, mas eu não sei se dá pra seguir o caminho dele, eu também não tenho como somar, mas guarda pro último dia, guarda pro último dia, que se o caminho dele não for mais indicado, provavelmente, vai ser esse daqui, se o caminho não for mais indicado, vai ser o rosa, que o rosa é o que sempre buga e o mais barato, então, deixa eu ver o caminho rosa que tem nele, um baú, tá, um negocinho aqui, ah, nada, nada, suave, ah, não, 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 não é tão legal assim, não, não é tão maneiro, não, tá legal, então, provavelmente, você pode sim seguir o caminho do anaconduzente, né, dependendo do seu jogo, ou do, do, o Nitorrinco aqui, pode seguir o caminho do Nitorrinco, do Nitorrinco aqui também tá dando as 5 insígnias, pelo visto, então, tudo bem, é, esse evento, se eu não me engano, deram 14 insígnias, mais ou menos, se eu não tô enganado, né, o do puzzle foi o mais difícil de pegar de todas, não, mentira, o mais difícil foi de pegar do, da grade, a da grade tava quase novo lendário, então, novo lendário não, novo heróico, então, bem difícil, mas aqui você consegue pegar mais 2, se bem que, cara, pra você pegar 2 aqui também não vai ser nada fácil, tá ligado, nada fácil, porque tá na frente do dragão, do dragão meta, então, você vai ter que jogar todo o evento, mas já é mais alguma coisa, tá ligado, eles não esqueceram de continuar da minha insígnia, o problema, né, o problema é que não esquecer de continuar da minha insígnia é uma coisa, só que já está chegando no fim do evento, cadê, já estamos em 37 dias, 70, tá ligado, já passou o dia pra cacete, já passou 34 dias, tá ligado, 34 dias, 34 não, 33, eu errei, mas ninguém viu, então, é meio paia, deixa eu ver o que que eu pego aqui, eita, peguei alguma coisa, acho que peguei insígnia, muito bom, mano, muito bom, muito bom, deixa eu abrir mais um aqui, mais insígnia, dá mais insígnia, papai, nada, é, itenzinho bom, itenzinho bom, vamos, itenzinho bom, ah, insinou, ah, aqui tem que vir coisa boa, né, pelo amor de Deus, tá bom, muito bom, muito bom, muito bom, de verdade, tá, tô com 212, cara, falta 8, 38, 38 pra fechar, consigo fechar de boas, nem vou precisar comprar o passe, eu acho, deixa eu ver quantas no passe eu ainda tenho, ih, fechei o passe, quase que eu fechei o passe, ah não, não tem mais nenhuma no passe, já peguei todas as free, caraca, que merda, mas, não, não sei se eu vou comprar o próximo passe, eu acho que eu vou comprar, que eu acho que vai começar uma nova, uma nova família, deve ser arcano de novo, né, provavelmente, vai começar uma nova família, uma nova família, eu quero ver, se eu pego, vou lhe fazer uns testes, fiz uns testes com arcano na torre, só que não foi completo, cara, ele não tava, não tava podendo entrar na, na arena, então, vou fazer de novo, fazer de novo o teste com ele, já entrando na arena e tal, pra ver como é que fica, e falando nisso, vem aqui, lembrei, cara, lembrei antes que eu esqueça, se eu sair do jogo, eu vou esquecer, eu tenho certeza, é, pontuando a aliança aqui, cara, pontuando a aliança, porque, galera, ajudem sua aliança, mano, de verdade, é chatão ter gente na aliança que não ajuda, mano, é chatão ter gente na aliança que não ajuda de maneira nenhuma, tá, preula, 12, é carinho, né, nossa senhora, deixa eu ver quantos pontos eu tenho, ah, 5.300, ai, 5.300 é pouco demais, 5.300 é pouco demais, mano, nossa senhora, tá, 6, preciso de 1.500 pontos, tá, eu vou fazer isso daqui, vou gastar essas 5 joias aqui, tá, e vou lançar esse daqui, por favor, que feche os 1.500 pontos, ah, não fechou mesmo, não fechou mesmo, não fechou mesmo, tenho certeza, certeza que não fechou, tá, deixa eu ver aqui, qual dá mais tempo, pô, aí tá de brincadeira, né, aí tá de brincadeira, a procriação dessa vai dar tempo como, cara, tá, fechou, agora fechou meio que antes, né, ô, tô maluco, fechou, fechou pra caraca, muito bom, é isso, rapaziada, um tutorial de como não deixar sua aliança na mão e como se ferrar perdendo joia, ah, na moral, é isso, família, eu vou ficando por aqui, eu vejo você aí no próximo vídeo, hoje, é, de noite eu não sei se vai ter live, eu vou ver se eu vou fazer live ou não, cara, é, talvez eu deixe pra fazer a próxima live no dia 29, eu não sei, ou amanhã, eu não sei, dia 29, dia 29 vai ser quarta-feira, é, dia 29 vai ser difícil, então, ou faço hoje ou amanhã, e dia 30, dia 30, primeiro dia da Corrida Heróica, provavelmente eu vou aparecer com vocês, então, tem que dar uma olhadinha como é que vai ser, é isso, família, eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, e eu fui.